Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje no canal do 7SESP para mais uma live voltada ao setor de transporte rodoviário de cargas, mas hoje o assunto não serve somente para os transportadores, mas todo mundo que é empresário, executivo. Então, meu nome é Camila Florencio, sou responsável pela área de comunicação do 7SESP e é um prazer estar aqui com todo mundo hoje. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa live, vou aproveitar para lembrar vocês que o 7SESP tem um grupo de informações no WhatsApp para vocês receberem todas as informações das próximas lives, das nossas ações, das notícias em tempo real. Então, depois entra aqui nos comentários, entra aqui no chat, clica no link para você entrar no nosso grupo. Queria aproveitar também para convidar todo mundo a seguir a gente nas nossas perfis oficiais dos canais do Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Nós estamos em todos eles para manter todo mundo informado. E aqui no YouTube, é claro, né? Então, aproveita e clica lá no nosso sininho para você receber as próximas notificações, ok? Bom, hoje novamente aqui com a gente está a Ana Carolina Jarrug, nossa presidente executiva. Bom dia, Ana! Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente e obrigada pela participação. Ok, bom dia. Hoje o bate-papo vai ser bem quente. Aqui no nosso chat já um monte de gente mandando mensagem. Então, lembra vocês que durante a live aqui vocês podem mandar dúvidas, perguntas, contar o caso, que no final nós voltamos para responder, ok? Então, há um mês atrás, no dia 16, um mês e um dia atrás, nós do CETSESP criamos um comitê de gerenciamento de crise e dividimos toda a equipe em quatro áreas, trabalhista, tributária, operacional e de comunicação, para que a gente pudesse manter todo mundo informado sobre todas as ações e todas as medidas e notícias que com certeza impactariam na operação das empresas em função das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. E realmente nós estávamos certos, né? Nesse período, o transporte rodoviário de cargas foi decretado como atividade essencial e nós realmente somos porque mais de 60% de tudo que é produzido e comercializado no Brasil passa pelo transporte rodoviário de cargas. Então, as empresas de transporte estão trabalhando, mas, devido às medidas de enfrentamento, a indústria paralisou a produção, comércios, shoppings estão fechados e a verdade é que as pessoas não estão consumindo muito porque estão inseguras, né? Com a sua própria situação econômica, com a situação econômica do país. A pesquisa realizada pela NTC Logística, que é a nossa entidade nacional, registrou na semana passada uma redução de 43,90% na demanda por transporte. Há duas semanas atrás, esse número era só de 26,14%, ou seja, a queda dobrou em 15 dias. Sem o transporte não há faturamento e o dinheiro não entra, mas continua saindo, afinal as transportadoras continuam tendo que pagar impostos, salários, despesas e os custos fixos que não são baixos. Nós sabemos que muitos empresários executivos já fizeram reduções, cortes nos custos, porque tem conversado bastante conosco, mas mesmo assim o fluxo de caixa de muitas empresas está desequilibrado. O cenário está mudando quase todos os dias com novas regras e legislações, e por isso estamos aqui hoje para aprender com o nosso convidado, sobre como tomar decisões rápidas, de forma assertiva, em meio a esse turbilhão de informações e pressões que nós estamos vivendo. A metodologia é importada, israelense, mas é totalmente aplicável ao nosso Brasil. Como diz o nosso presidente, Taígu Arilou, pode ser tropicalizada. Israel é amplamente conhecida por seu desenvolvimento em segurança e tecnologia, mas hoje nós vamos descobrir juntos, porque eu também estou curiosa para conhecer, que ele também pode nos ensinar outros temas. Então eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Áureo Vilagra, CEO da Goldratt Consulting e CEO das operações dessa consultoria aqui no Brasil e em Portugal. Ele tem experiência de mais de 30 anos com projetos de expansão, recuperação e sucessão familiar no Brasil, Estados Unidos e Europa. Também é palestrante internacional, professor convidado em diversas instituições acadêmicas e conselheiro em várias empresas brasileiras. Áureo, obrigado por estar aqui conosco no nosso canal. Obrigado a vocês, Camila. Bom dia, Ana. Vai ser realmente um prazer dividir um pouquinho de algumas questões técnicas com todos vocês, mas sinceramente eu penso que também é importante dividir um mindset diferente de como encarar essa crise. Então muito obrigado pela oportunidade e eu que agradeço. Obrigada, Áureo. Então para fazer a abertura aqui da nossa live de hoje, vou passar a palavra para a Ana, nossa presidente. Ana, é com você. Bom, primeiramente eu queria agradecer a pessoa que nos enviou o áudio, né, que é o Ari Focken, que a gente conheceu, é um especialista em empresas familiares e que nós vamos estar com ele semana que vem, então fiquem atentos aos nossos canais de comunicação. Então é um prazer ter você aqui. Áureo, obrigado por assentar esse convite. A gente fez um bate-papo já dias atrás e a gente percebeu que você podia ajudar muito os empresários que estão agonizando neste momento, né? Bem que a Camila falou no começo, essa pesquisa que a gente tem feito, que está na quarta semana agora, realmente ela prevê uma média aí de 43,90% de redução no volume transportado. Mas um número também que chama atenção, que está na pesquisa, inclusive, que depois vocês vão poder ver aí o link que a Camila vai pôr nos comentários, a porcentagem de empresas que teve alguma queda no faturamento, ela pulou de 66% lá no começo, que já era alto, né? Ou seja, em 66% das empresas que responderam a pesquisa já estavam com problema de queda de faturamento, pulou para 87%. Ou seja, a gente tem um universo aí de quase 90% das empresas que estão sofrendo problemas de caixa. E isso é realmente assustador, é uma coisa que deixa o empresário de cabelo em pé, deixa sem dormir. E realmente é muito bom quando a gente tem alguma pessoa que tem toda uma experiência, né? Inclusive internacional, com métodos internacionais, especialmente de Israel, para quem já teve a oportunidade de estar lá e sabe como eles são inovadores, como são rápidos, objetivos, e trabalham com questões não de longo prazo, mas questões de hoje e de amanhã, porque eles têm problemas para hoje e para amanhã. Então, quem já foi em Israel sabe como eles são muito rápidos na resolução dos problemas. Então, qualquer método que a gente aprenda que venha lá da comunidade israelense sempre é muito bem-vinda e eu acho que vai se adaptar perfeitamente ao momento que nós estamos vivendo. Ou seja, porque nós não temos muito tempo, nós temos que resolver hoje e amanhã problemas que estão acontecendo no nosso caixa, porque nós temos folha de pagamento para fazer, temos nossos fornecedores, como que a gente vai fazer com impostos, nós, nossos tributos, se a gente vai atrás de linha de crédito, vamos atrás de banco, vamos atrás de onde. Então, é isso que a gente se propôs hoje, é trazer um pouquinho, um bate-papo aqui com o Aure. Ele vai fazer um bate-papo com vocês, espero que vocês tirem proveito e depois a gente pode se aprofundar nesse tema através de outros canais e através de outros meios de ensino, através do CETSESP. Então, estamos muito atentos a isso. O CETSESP tem estado junto aos empresários e aos transportadores, igual a Camila comentou, desde o dia 16 de março, quando nós montamos o nosso comitê de crise junto com o nosso presidente Taiguara, e todos estão muito engajados e estão em tempo real atendendo a todas as necessidades que os transportadores estão nos passando e nos reportando. Então, contem conosco, aproveitem a palestra, façam suas perguntas, eu vou ficar aqui acompanhando, mas vou deixar vocês com o Aure o quanto antes para que vocês aproveitem. Façam as suas anotações e eu tenho certeza que vai ser de grande valia essa oportunidade. Obrigado, Aure, novamente, por aceitar esse nosso convite. Obrigada, Ana. É importante lembrar, pessoal, que nós temos aí, que o governo federal publicou uma portaria sobre prorrogação do recolhimento do PIS e COFINS, semana passada, se eu não me engano. Eu vou colocar o link aqui para vocês nos comentários, e que o CETSESP também nós conseguimos uma liminar para a prorrogação do recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre isso, lucro líquido. Então, também vou colocar aqui no link para vocês, se vocês ainda não estão ligados nessas informações, vejam com calma qualquer dúvida, pergunta aqui para a gente, porque é mais uma medida que vocês podem adotar legalmente para equilibrar o fluxo de caixa. Bom, eu não vou me alongar mais, afinal, está todo mundo ansioso para descobrir essa metodologia que vem lá de Israel. Como a Ana reforçou, enviem dúvidas e perguntas e comentários para nós aqui no chat, que a gente vai acompanhar. Vou deixar vocês com o Áureo, e a gente volta no final da apresentação dele. Áureo, com você, boa apresentação. Obrigado, Camila. Obrigado, Ana, pela introdução brilhante. Esse é realmente o foco que nós pretendemos apresentar hoje. tomada de decisão, tomada de decisão rápida. E essa palavra é muito importante, porque a gente, sim, tem que agir rápido para enfrentar a crise agora, mas, simultaneamente, nós temos que nos dar conta de que as decisões que vão ser tomadas agora vão ter consequências ao fim da crise. Essa crise vai acabar mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente vão acontecer mudanças significativas no mercado, e o que nós estamos fazendo hoje vai ter consequências também nessa saída da crise. Então, a gente tem um dilema, tomar decisões rápidas com a informação que a gente tem ou esperar mais para tomar melhores decisões tendo mais informação. É um pouquinho sobre essa metodologia, sobre como ter calma, serenidade, bom senso para tomar essas decisões, que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Como a Ana falou, é um tempo pequeno, é uma introdução a esse tema. Dependendo do interesse dos participantes, a gente vai fazer uma outra live, ou até mesmo disponibilizar um curso bem específico sobre o que a gente vai fazer aqui. Ao final da apresentação, eu vou deixar o meu e-mail registrado para quem quiser ou se conectar no LinkedIn comigo, ou passar o e-mail, fazendo comentários ou mais sugestões. E com isso, a gente encaminha para o CETSESP e eles vão ter uma land page onde vão distribuir o material que nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje e provavelmente essa sugestão de quais os próximos passos. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. Camila, me dá o feedback aí se está funcionando bem. Se a tela for compartilhada, por favor. Camila, está funcionando bem aí? Tomada rápida de decisões, está aparecendo? Tudo certo, sim. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, de onde vem essa necessidade na mudança das ações de gestão? Porque, de uma forma ou outra, o Brasil nunca tem um ambiente totalmente calmo, a gente está acostumado. Talvez a única boa notícia para nós, frente a essa crise mundial, é que nós, sim, a galera tem razão, a Canada tem razão, o Israel está muito acostumado a enfrentar crises, emergências e se unir nacionalmente para superar obstáculos, mas cá entre nós, no Brasil, e sobretudo nós, empresários, também vivemos isso a cada um ano, dois anos, temos uma crise nova para superar, certo? E a gente sobrevive. Essa crise, por outro lado, ela é diferente. Ela tem conexões as mais diversas possíveis. Então, todo mundo tem um certo medo do que vai acontecer. A única coisa que eu passaria para vocês de início é que, quando uma crise abrange muitas empresas, muitas pessoas simultaneamente, a tendência é que, de uma forma ou de outra, seja encontrada uma solução. Lembram, por exemplo, a Camila e Ana, não porque são bem novinhas, mas para aqueles que estão no grupo de risco, que nem eu, vocês devem ter vivido lá a Zélia Cardoso de Melo. Lembram do Plano Collor? De uma noite para a manhã seguinte, todo mundo estava com o dinheiro totalmente congelado, só tinha R$50 mil na poupança, se eu não me engano. Imagine um pão de açúcar acordado, na manhã seguinte, com R$170 mil empregados na folha de pagamento e R$50 mil na conta para pagar todo mundo. Bom, a gente achou que o mundo ia acabar. Não acabou. Houve uma maneira de criar uma solução social para aquilo, uma solução sistêmica para aquilo e as coisas continuarem. Aquele plano foi um erro, não estou defendendo, não foi uma coisa boa. Mas é só para dizer que, por mais apavorante que a crise seja, nós vamos achar uma solução, porque ela é sistêmica, ela abrange todo mundo. Bom, alguns vão falir nesse caminho, alguns vão morrer nesse caminho. Sim, é verdade. Infelizmente, nós começamos com uma crise de saúde pública grave, que pode ou não virar uma tragédia de saúde pública. Só que, rapidamente, infelizmente, os nossos governantes e, às vezes, muitos dos nossos executivos não entendem que a crise econômica que pode vir daí é talvez até maior, e não só em termos de lucro, em termos de vidas humanas, em termos de impacto que vai ter no emprego, na geração de renda, na possibilidade de continuar com o sistema de saúde, com o SUS funcionando nos próximos meses. Tem uma série de consequências que vêm da parte econômica, que nem todo mundo está falando. E, pior ainda, isso virou uma crise política. Muitos dos nossos líderes, sejam os políticos, sejam a imprensa, muitos dos formadores de opinião, em vez de estarem realmente trazendo calma, bom senso, capacidade de decidir para as pessoas, estão aproveitando a oportunidade para fazer campanha política, para expressar as suas angústias, para criticar o presidente, para criticar os governadores. E isso não está ajudando em nada. Está aumentando o pânico e só nos prejudica. Bom, o nosso papel, enquanto líderes, enquanto gestores da nossa empresa, mas não só isso, pessoal, de uma forma ou outra, todos nós influenciamos no pensamento dos outros. Enquanto alguns vão para o Facebook, fazer críticas e dizer, só botar mais lenha na fogueira, o nosso papel deveria ser de trazer calma, bom senso. Bom senso significa, temos que tomar decisões rápidas. Não é uma brincadeira, algo muito sério está acontecendo. Só que o pânico só piora. A gente precisa de uma metodologia para tomar decisões. E o que eu pretendo dividir um pouco com vocês hoje é uma metodologia científica que veio de Israel. E por que científica? Porque quando a gente se depara com o desconhecido, e é desconhecido, por mais que vocês tenham a empresa de vocês há 20, 30, 50 anos, estejam muito acostumados a tomar decisões, as coisas estão mudando tão rápido e de forma tão imprevisível que nós estamos perdendo as referências. E quando a gente perde a referência, quando a gente está realmente frente ao desconhecido, nada é melhor do que o método científico. Do que aliar a... Tem gente que pensa que método científico é só matemática. Não é. A gente não é aquela história de ver para crer. Não é assim que o cientista trabalha. O cientista primeiro cria uma hipótese e aí testa aquela hipótese. Ou seja, primeiro ele crer para depois ver. Primeiro ele crer para depois ver. Então você cria o seu cenário, você cria as suas hipóteses e tem uma maneira de checar, de aprender com a realidade e criar um sistema melhor. É isso que significa, em curtas palavras, o método científico. Então eu acho que a gente tem que procurar investir um pouquinho mais nessa serenidade, nessa capacidade de tomar decisões, como eu falei para vocês, não é só matemática. É uma questão de aliar a nossa intuição, usando experiências que a gente tem, com a razão. com aquilo que a gente chama, na nossa metodologia, dos processos de raciocínio, para poder tomar melhores decisões. Por que isso é importante? Como que se reage a uma crise normalmente? Vocês devem ter visto alguns, essa questão da imunidade do rebanho. Uma forma de talvez lidar com o vírus seria deixar infectar o número maior possível de pessoas, para que a imunidade crescesse e passasse mais rápido o surto. Mas não dá, porque o nosso sistema de saúde não tem capacidade de atender a todo mundo que precisa. Vocês conhecem tudo isso. Eu só botei aqui que, em vez de imunidade de rebanho, o que talvez nós estamos vivendo é um estouro da manada. Que nem na Bolsa de Valores. A emoção, o pânico é tão forte que tem aquela parte que a Bolsa desaba desaba porque todo mundo vende, 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 vende. E tem outra hora que todo mundo compra, 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 compra. Porque parece que surgiu uma notícia de otimismo. E os ingênuos, aqueles que sempre reagem tardiamente às informações que vêm pela Amida, são os que perdem dinheiro. Quem entende mesmo como a Bolsa funciona, tem outro método de tomar decisões. E não pode confiar só nas notícias. E aí vou falar um pouquinho de procrastinação versus reação exagerada. aquela questão de tomar decisões rápido ou não. Procrastinar é uma coisa que prejudica quando a gente tem uma crise que acelera. E acelera de forma exponencial. A curva exponencial vale tanto para o vírus quanto para o enorme estrago que está acontecendo na economia, no tecido econômico. Com empresas acabando com o seu caixa, algumas quebrando, demissões acontecendo, todo um ciclo vicioso que vai mexer no consumo, na geração de impostos, etc. Mas, por outro lado, a reação exagerada, o pânico, pode nos fazer tomar decisões impensadas e que não seriam a melhor decisão a ser tomada. E aí é importante a gente pensar um pouquinho, pessoal, no papel da nossa mídia, da nossa grande mídia, sobretudo. Especialmente a televisão, os grandes jornais, as grandes revistas. Nós, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, um pouco, mas aqui no Brasil, me parece, vocês viram a introdução, nós temos, eu esqueci de dizer isso, a nossa sede é em Israel, certo? A empresa, o Hedquator, lá em Israel, nós temos operações no Japão, na Índia, na China, nos Estados Unidos, aqui Brasil, América Latina, Europa. Então, isso sim traz uma certa, digamos, vantagem de estar entendendo tudo o que acontece no mundo, os diferentes comportamentos, as diferentes estratégias de reação à crise e os diferentes impactos na economia e nas empresas. Porque outra vantagem que nós estamos tendo é que nós estamos entrando depois dos outros, então já existe algum aprendizado a ser capturado. Mas isso que eu vou falar agora, a nossa mídia aqui no Brasil, especialmente, muitos, muitos deles estão encajados puramente numa campanha política, defendendo A ou B, mas estão botando mais fogo na fogueira, mais combustível para aumentar o problema. Mas, independente disso, de qualquer forma, pessoal, já que eu citei o exemplo da Bolsa de Valores, como é que as notícias da Bolsa aparecem na televisão? Hoje, a Bolsa caiu 2%, meu Deus, amanhã subiu 1,5%. Ou seja, a mídia fala sempre, pessoal, na notícia mais nova. É da natureza do negócio ser o primeiro a divulgar alguma coisa, trazer o mais novo. não necessariamente o mais importante, não necessariamente a tendência que nos faz tomar melhores decisões. Ninguém pode reagir àquilo que aconteceu agora apenas. Tem que entender para onde as coisas estão indo e o que tem por trás do que está acontecendo para que a gente tenha, digamos assim, entre aspas, uma informação privilegiada para entender a melhor direção a ser tomada. Então, sim, a gente tem que olhar as notícias, certo? Mas tem que dar o peso devido a elas. Elas não são completas, elas têm um viés político fortíssimo e elas estão, a maioria das vezes, focadas apenas no curtíssimo prazo e não no mais importante. E eu falei para vocês agora há pouco, um grande efeito desta crise em especial é uma perda de referência, daquele aprendizado, daquela experiência, daquele feeling que a gente tinha de entender como a demanda deve se comportar nos próximos meses, na crise. a Camila acabou de passar os dados da pesquisa que numa semana caiu 25%, 20% a demanda, na outra já está 50%. E ninguém tem condições de dizer exatamente quanto vai cair na semana que vem. Ninguém tem condições exatamente de dizer que assim que o lockdown acabe, quais vão ser as consequências na economia. Sinceramente, pessoal, ninguém tem condições de dizer se esse lockdown foi realmente acertado do tamanho que ele foi feito tão cedo. talvez a gente tenha gastado tempo, gastado dinheiro, os poucos recursos que a gente tinha cedo demais. E quando tiver que inevitavelmente abrir a economia, aí o inverno chegou e aí o vírus pode entrar de novo com tudo e aquele mesmo pico que eu queria se evitar vai acontecer de novo. Ou talvez não, talvez essa tenha sido a decisão correta. Ninguém sabe mesmo, as referências foram perdidas. Os cientistas, os economistas, os empresários estamos aprendendo juntos nesse processo. Então, a gente não tem essa referência de demanda, de preço. Como que a demanda reage aos meus descontos, aos meus preços? Tem muitos setores e não vocês, vamos falar de varejo, vamos falar de várias pessoas que estão apavoradas com caixa e dão descontos demasiados que a concorrência rapidamente copia, que destrói margem e que vão ter consequências assim que o mercado voltar ao normal. A gente está perdendo essa referência dos fornecedores. Nós podemos confiar nos fornecedores, eles vão ter capacidade de entregar, eles vão quebrar e me deixar sem matéria-prima ou sem aquele serviço essencial, certo? A própria logística onde vocês estão inseridos, a malha vai funcionar, as transportadoras vão continuar com a mesma capacidade, vão conseguir escoar minha carga assim que as vendas começarem. Muitos e muitos setores estão com uma demanda reprimida, todos os estoques estão sendo consumidos. Assim que, inevitavelmente, o consumo tiver que voltar, vai ter que rebastecer isso muito rápido. Vocês vão ter capacidade de fazer o papel social de vocês e de recuperar o lucro que vocês têm direito depois que isso passar? São referências que a gente tem que repensar. Crédito. Vocês vão ter crédito? Vocês podem dar o mesmo crédito que davam antes para os clientes, que vocês trabalham há 10 anos, mas não sabem se por acaso ele entrou em dificuldades financeiras graves ou não, certo? E pior ainda, dado toda essa crise política enorme, a legislação. como muitos dos nossos líderes estão aproveitando o momento para tirar vantagem em política, muitas vezes a legislação pode não ser mesmo mais adequada, pode ser apenas uma forma de se posicionar com uma certa imagem que se quer passar para o público. Então, esse é o desafio. Mas, ao mesmo tempo, dizendo que existem todos esses desafios, eu não quero dizer, pelo contrário, eu não quero passar aqui uma mensagem de pânico, é justamente isso que eu quero evitar. A gente não pode minimizar o problema, ele está aí, ele é sério, mas uma coisa é certa, de novo, alguns vão passar e vão sobreviver, a maioria, e alguns vão até sair melhor da crise. O nosso papel é estar nesses dois grupos. E, para isso, a gente, é uma coisa bem simples, tenha um plano com reações planejadas. Ninguém sabe o que vai acontecer, isso é verdade, mas, sim, a gente pode imaginar onde nós queremos estar quando a crise acabar, seja daqui a um mês, seja daqui a três meses. Nesses cenários, como que eu quero estar posicionado? Qual vai ser o tamanho da minha operação? Com que clientes eu quero ter continuado o relacionamento? Que imagem eu quero ter passado com o mercado? O que eu preciso fazer para chegar lá? Uma outra dica que eu dou para vocês, anotem aí, ou depois, quem pediu o material, eu mando os links direitinho, nós temos um projeto da Golder com o estado de Utah, nos Estados Unidos, com uma pessoa chamada Kristen Cox, Kristen com K, Cox, C-O-X, está no LinkedIn, ela está divulgando vários vídeos do que a gente faz, de como é que se usa, como é que se usa essa metodologia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Ela ganhou o prêmio de gestora pública dos Estados Unidos há dois anos atrás, justamente pela aplicação dessa metodologia. Ela é o Paulo Guedes do estado de Utah, então decide todo o orçamento e execução. E ela tem alguns speeds muito bons falando exatamente isso. Nós estamos ajudando eles lá, com simuladores de previsão do surto, capacidade do hospitalar, produção, lockdown, como que abre a economia, o que setores fecham ou não, tem uma série de coisas, algumas um pouco mais sofisticadas, mas o que é realmente importante é o quê? Onde eu quero estar e quais os passos que eu tenho que chegar até lá nos diferentes cenários? Que indicadores eu tenho que controlar para saber se o cenário está mudando ou não? E assim que aquele indicador realmente tiver uma mudança drástica, uma melhora muito grande, uma piora muito boa, não adianta me apavorar na última hora, eu tenho que ter isso já no bolso. Se isso acontecer, eu vou tentar ir por ali. Se aquilo acontecer, eu vou tentar ir por lá. Ou seja, tenha um plano com ações mais ou menos já imaginadas. E a chave aqui é o seguinte, prepare-se para o pior, mas espere o melhor. Não é ser pessimista. A gente tem que se preparar para esses cenários, certo? Não adianta só ficar esperando que as coisas sejam boas, mas a gente também tem que se preparar para o melhor e a gente tem que torcer, tem que falar, tem que passar para os nossos funcionários, para os nossos familiares, para os nossos clientes. Tem que passar para a sociedade uma coisa extremamente importante nessa fase. Simples, mas importantíssima. Esperança. Não sejam que nem esses caras que estão tomando vantagem, querendo tirar vantagem da crise e só espalhando desespero e críticas para todo mundo. Não é a hora de fazer isso, não era a hora de tentar derrubar ninguém agora. Agora é a hora de construir, de dar as mãos, de dividir informação. Humildemente, é o que eu estou tentando fazer com vocês agora, é uma contribuição pequenininha, mas eu acho que todos nós podemos fazer isso. A iniciativa da Camila e da Ana é fantástica. Ontem, elas trouxeram uma coach para falar como as pessoas internamente ganham mais segurança, ganham tranquilidade, pessoalmente para viver nesse período. Hoje eu estou tentando trazer algumas dicas para como vocês, como executivos, podem fazer isso. Todo mundo precisa dessa mensagem, uma mensagem de esperança. É ruim, sim, é muito perigoso, mas está na nossa mão sobreviver e tirar o melhor disso. Bom, um pouquinho mais tecnicamente falando, pessoal, existe um dilema na crise, que é o quê? Nós queremos que as nossas empresas sejam bem-sucedidas, correto? Para isso, a primeira coisa a fazer é garantir a sobrevivência durante a crise. E sobrevivência significa, não é só para quem está caindo venda, para quem está aumentando venda. Eu tenho amigos dos supermercados que estão supermercados grandes, aumentando 35% das vendas, mas uma preocupação muito grande, porque assim que o vírus chegar nas comunidades mais pobres, chegar nas favelas, o que pode acontecer? A segurança pública vai conseguir garantir que não haja invasão no supermercado, quando as pessoas não tiverem mais dinheiro, porque não estão conseguindo mais trabalhar para comprar comida, pode haver um caos social. De qualquer forma, a gente tem que estar prevenido para garantir a sobrevivência durante a crise. Na imensa maioria das empresas, não todas, mas na imensa, isso tem a ver com fluxo de caixa, proteger o caixa. Depois a gente fala em lucro, inclusive vendas, pessoal, às vezes, não é tão linear essa questão. O que eu faço para proteger o caixa? Nós chamamos isso de garantir a estabilidade, certo? E normalmente as ações que têm que ser tomadas para isso, elas estão focadas no quê? Cortar investimentos. Eu fiz isso na minha empresa, tem coisas que a gente está investindo agora, vai ficar daqui a três meses, vamos passar essa crise primeiro, depois a gente volta para investimentos. Cortar despesas. Infelizmente, no Brasil, por uma série de questões culturais, muitas e muitas pessoas ainda acreditam naquela máxima. A única coisa que eu controlo realmente são os meus custos, as minhas despesas. Portanto, eu vou botar foco nisso. Não é bem assim, pessoal, isso que eu quero passar para vocês hoje. O nosso poder de influência, a nossa zona de influência é muito maior do que a nossa zona de controle. Ok, a zona de controle talvez seja o custo, certo? Mas não é só a zona de controle, eu tenho que trabalhar na minha zona de influência. Como que eu posso agir além de controlar custos? E, infelizmente, muitos de nós estão sendo obrigados a demitir pessoas. E, às vezes, isso vai ser inevitável, mas muitas vezes, e eu tenho acompanhado isso no mercado, está se demitindo antes da hora. Está se piorando o problema de uma forma desnecessária. Quanto mais nós todos pudermos evitar de demitir pessoas agora, vai ser melhor por vários aspectos. Isso é o lado da estabilidade. Mas, de novo, essa crise vai acabar. E não adianta a gente sobreviver agora e sair da crise lá no fim da linha das empresas em termos de competitividade. Ou sem a mínima condição de voltar a crescer, porque nós esgotamos todos os recursos, nós demitimos as pessoas importantes que poderiam nos ajudar a voltar ao crescimento. várias coisas podem acontecer. Então, a gente tem que garantir o desempenho após a crise. Ou seja, foco na competitividade. O mercado, pessoal, vai continuar funcionando. As empresas melhores administradas, as empresas que mais realmente fazem o seu papel, fazem o seu propósito acontecer, vão ser beneficiadas. Eu chamo isso de competitividade. Não aquela competitividade, para quem conhece, porque é de teoria do Michael Porter, da estratégia competitiva. O meu poder contra os meus clientes, contra os meus fornecedores, contra os meus concorrentes. Não. É outro tipo de competitividade que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Isso é o lado do crescimento que tem que acontecer e voltar a acontecer depois da crise. E isso, normalmente, tem a ver com fazer investimento, com proteger a minha capacidade. Se vocês demitirem todos os caminhões, se vocês quebrarem aqueles terceiros que têm um caminhãozinho e que fazem os fretes esportes para vocês, como é que a gente volta a crescer depois? E o crescimento, essa tal competitividade que eu quero compartilhar com vocês, tem a ver com entrega de valor. Valor significa eliminar uma limitação significativa do meu cliente, do meu fornecedor, certo? Dos meus parceiros. Se eu consigo ajudar os outros no seu negócio, eu tenho valor, eu sou relevante. E, sendo relevante, eu continuo sendo prioritário para quem quer fazer negócios comigo. E essa relevância, pessoal, veja, ela vem de colaboração, muito mais do que o meu poder de negociação contra o outro. Eu não estou sendo ingênuo, é claro que existe preço, negociação, contrato, condições, multas, tudo isso é verdade, mas isso é uma parte da história. Talvez uma coisa que nós todos estejamos aprendendo muito forte nessa crise é que é preciso colaborar mais. iniciativas como essa, dessa live, de fazer as pessoas que puderem trocar de ideias é uma forma de colaboração. Sentar com o seu fornecedor e ter uma conversa honesta de qual é a situação que pode ou não ser pode ser feita com o seu cliente, com os seus colaboradores, ser o mais aberto possível também é uma forma de colaboração. Então, esse crescimento, essa entrega de valor, ela surge daí. Agora, vejam, o que está escrito no lado de crescimento parece o contrário do que está escrito do lado de estabilidade. e sugere o que eu chamo de um conflito, um dilema. Por isso que é o dilema da crise. Então, uma parte desses processos de raciocínio, dessa metodologia científica é garantir com que esse dilema tenha uma boa resposta. E quando a gente tem um dilema, pessoal, outra coisa é ameaçada, que é a harmonia. Para garantir a harmonia, para manter a harmonia, nós temos que ter um alinhamento de propósito. A razão de ser da nossa empresa precisa continuar. se eu tenho dificuldades hoje, mas eu preciso entender que eu existo porque eu ajudo o meu cliente, o meu consumidor. Eu tenho que continuar o máximo possível tentando entregar esse valor. Eu já falei para vocês essa questão da comunicação. A nossa sugestão, e claro que isso depende da cultura de cada empresa, como a Ana falou, a Camila falou, eu trabalho muito tempo junto com a Arre, inclusive, nessa questão de empresa familiar. Vocês vão adorar a palestra do Arre agora quando ela vai acontecer, sem dúvida, ele vai falar muito não só da questão familiar, mas de liderança, do papel da liderança nisso tudo, vem de uma comunicação transparente. Cada empresa tem a sua cultura, mas a minha sugestão é que tentem ser o mais transparente possível com os funcionários de vocês, com os familiares de vocês, com todos os parceiros, guardadas, é claro, o bom senso necessário, mas seja o máximo transparente, porque existe muito medo. E o medo vem basicamente do desconhecimento. As pessoas têm que saber da seriedade, mas que existe um plano, aquele plano que eu falei. E, portanto, a liderança tem que ter segurança. Segurança não é ausência de medo, eu tenho medo do que vai acontecer, isso é normal, todos nós temos, mas a segurança passa, ok, esse é o problema, é assim que eu vou reagir, e é assim que eu vou procurar ajuda, ou é assim que eu vou tomar medidas de contenção, eu tenho uma hipótese de como eu vou reagir. esta mensagem principal, não congelem, não paralisem, por pior que estejam, tomem atitudes, pensem no que pode ser feito. E qual é a direção para isso? A tal da estabilidade, a gente precisa de ações que rapidamente tragam essa estabilidade com processos robustos, ou seja, uma coisa consistente, principalmente focadas no fluxo de caixa, sem ameaçar essa retomada depois da crise. E essa retomada vai vir do quê? De identificar necessidades, limitações novas que vão surgir do mercado para que a empresa possa satisfazer de uma forma que não era satisfeita antes, está surgindo um gap de valor do mercado. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso de novo. e a harmonia, como eu falei para vocês, as lideranças do sistema, da empresa, estejam alinhadas, assegurando que qualquer nova mudança aumente essa harmonia, diminua o medo em vez de causar conflito. Bom, como é que a gente faz isso? Essa tal metodologia israelense baseada em processos de raciocínio para lidar com os desafios de forma a criar crescimento, estabilidade e harmonia. Essa metodologia foi criada por um cara chamado Eliyahu Golder. Esse cara atrás de mim aqui, essa foto aqui. Eliahu Golder. Ele era um físico israelense, um físico, está acostumado com ciência, com as ciências hard. Certo? Na física, pessoal, não fica sonhando o que é certo, o que é errado, como é que o mundo deveria ser. Não. A chave é entender como o mundo é, como as coisas funcionam e entendendo isso, agora eu posso criar tecnologia, eu posso entender o mundo e tentar usar essas regras para que a qualidade de vida das pessoas melhore e para que o progresso aconteça. Isso é ciência. Só que, então, o doutor Eliyahu Golder veio da física para o mundo empresarial e ele viu que muitas das decisões que a gente toma, mesmo entendendo de matemática, entendendo de vendas, muitas vezes falta essa visão sistêmica, esse método científico para tomar decisões. Foi essa tal metodologia que foi criada e que eu vou dividir uma introdução com vocês agora. A primeira coisa, o primeiro conceito que o doutor Golder dividiu com todos nós foi o conceito de foco. Foco é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque a tensão gerencial é a verdadeira restrição, é aquilo que nos bloqueia de atingir mais da meta que a gente quer. Sai um pouquinho fora da crise, vamos pensar um pouquinho antes. Os projetos de melhoria que vocês tinham, os problemas que vocês tinham para resolver e, assim, vocês que são líderes empresariais que, de alguma forma, têm que tomar decisões globais, não só focadas nessa tarefa ou naquela tarefa, é muito fácil para nós compreendermos que as coisas têm vários impactos, que a realidade parece complexa, que tem muitas coisas para serem resolvidas. e que se eu pegar uma delas, juntar o meu gerente, juntar o meu consultor ou o meu coaching como ontem, ou o pessoal do sindicato para conversar comigo, eu provavelmente vou, depois de algumas horas de calma e atenção naquilo, eu vou sair com uma boa resposta. Mas qual é o desafio? Tem dezenas, centenas, às vezes milhares de problemas de decisões para tomar. Então, a tensão gerencial, não o tempo, o tempo está passando e é constante para todos, é o que a gente faz com o nosso tempo. Onde eu invisto a minha atenção para onde eu coloco o foco? Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito e não tudo que pode ser feito. Essa é uma das primeiras questões da questão do foco, da tensão gerencial. Mesmo em relação, por exemplo, agora, dicas para proteger o caixa. Vocês vão ver, inclusive, algumas grandes consultorias, principalmente, a maior parte dos gestores, vem com uma lista enorme de coisas que podem ser feitas. esta lista enorme, eu já estou dizendo, é enorme. A gente não pode botar a mesma atenção em todas elas. Bom, às vezes, tem coisas pequenininhas que também devem ser feitas, sim, mas denega. Deixa alguém tomar conta daquilo e as principais lideranças da empresa têm que entender o que realmente tem que ser feito. Certo? Quais são as coisas mais importantes que vão causar o efeito que eu estou querendo ter? No caso, a proteção de caixa no curto prazo e a competitividade na saída da crise. E aí, tem uma coisa muito importante. A soma dos máximos locais, eu botei das máximas ali, a soma dos máximos locais não é igual ao máximo global. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma empresa, vamos pensar nas empresas maiores, que devem ter empresas um pouco maiores que estão nos assistindo também, vários departamentos, vários gestores, se cada um sai com as suas metas, tentando melhorar isso, melhorar aquilo, cada um deles tentando melhorar uma coisa, se todos eles fizerem o melhor possível, e eu vou explicar no próximo slide por que isso funciona assim, não necessariamente a empresa como um todo, o caixa da empresa vai estar protegido da melhor forma. A gente tem que entender que as coisas não são lineares, tem coisas muito mais importantes que outras e já que a tensão gerencial é aquilo que me limita a atingir soluções melhores, eu deveria focar essa tensão gerencial nas poucas coisas importantes. Essa metodologia científica existe para isso, para a gente conseguir identificar o que é importante e botar foco. Portanto, pessoal, metas isoladas para todo mundo geram desalinhamento, geram mentalidade de silos. Isso vem um pouquinho dessa mentalidade que é muito forte aqui no Brasil, de, poxa vida, vamos cortar custos, vamos controlar o que a gente tem. Temos uma, para aquelas empresas que têm orçamento, vamos fazer um orçamento macro, vamos desdobrar esse orçamento, dar em metas para todo mundo e cada um tem a sua meta para crescer, para perseguir. Isso só vale numa fotografia. No mês seguinte, quando as vendas mudaram, o preço mudou, o custo mudou, essa coisa desalinha e não é tão fácil entender a prioridade para conseguir máxima proteção de caixa, a máxima proteção de lucro. Existe uma metodologia mais simples para isso, que é a tal TOC, teoria das restrições. Pessoal, TOC vem do inglês, certo? É Theory of Constraints em inglês. Então, no mundo inteiro, todo mundo conhece por TOC. Eu só peço uma gentileza para vocês, não chamem de TOC, porque TOC é transtorno obsessivo compulsivo, é bem o contrário disso que a gente quer. É TOC, que é teoria das restrições. Por que tem esse nome? Porque vem de um físico, lembram? Tem a teoria dos jogos, a teoria da relatividade, então é a teoria das restrições. Ele entendeu que num sistema empresarial, na verdade, em qualquer sistema humano, em qualquer sistema social, a gente faz consultoria para hospital, para países, para estados que nem o Itá, para países que nem o Japão, para escola, em qualquer sistema social. A minha esposa faz, por exemplo, coaching também, executivo, muito mais baseado nessa metodologia de processo de raciocínio. Em qualquer sistema, existem poucos fatores que limitam o desempenho do sistema. A gente chama isso de restrições. Qual a implicação disso na prática? Todo mundo conhece, espero que a maioria conheça o tal do conceito de Pareto, da curva de Pareto, que significa o quê? 80% dos resultados vêm de 20% das causas. Então, eu vejo aqui, eu tenho três... Deixa legal aqui o meu... Eu tenho aqui quatro entidades que eu estou analisando, podem ser produtos diferentes, podem ser mercados diferentes, podem ser regiões diferentes. Então, se eu fizer uma curva acumulada disso, 20% daqueles produtos, daqueles mercados, vão ser responsáveis por 80% do meu faturamento, 80% do meu lucro. Isso aqui poderiam ser projetos de melhoria, de investimento. Bom, isso é verdade. Isso sim é verdade. Na maioria dos casos, onde existe pouca variabilidade nessas minhas previsões, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, e esses quatro elementos, A, B, C, D, são totalmente independentes um do outro. Se for assim, o Pareto funciona perfeitamente. Essa é uma condição matemática. Agora, nas empresas, na economia, na imensa maioria das vezes, é uma malha, está tudo conectado. Certo? Uma coisa depende da outra, e existe variabilidade, uma incerteza enorme. Nessa condição, o que nós dissemos é o seguinte, se eu identificar aqueles pontos, aquelas condições que se conectam com o maior número de outras, se eu toco ali, eu toco no sistema inteiro. Ou seja, nós acreditamos, pessoal, que é 99,1%. E quando eu toco na restrição, no gargalo do sistema, eu posso melhorar o sistema como um todo de uma forma muito rápida e muito fácil. Imaginem, por exemplo, que eu tenha uma fábrica de sapatos. Um exemplo para ficar fácil para todo mundo. E ele é mais fácil, eu não quero ir na transportadora, já teve clientes de transportadora de carga refrigerada, de carga fracionada. O mundo de vocês é um pouquinho diferente. deixa eu usar esse exemplo de uma linha de produção que é mais rápido para todo mundo entender. Imaginem que eu tenho um setor que corta o couro, o corte, depois tem a costura e depois eu tenho a montagem que monta o sapato. Imaginem que a capacidade, quantas pares eu posso produzir por hora é de 2 mil pares por hora no corte, mil pares por hora na costura e 1.500 pares por hora no acabamento. Qual é a capacidade dessa linha? 2 mil, 1.500. É mil. A costura, a costura é o gargalo. Então, não adianta eu ficar melhorando a produtividade no corte, ficar melhorando lá no acabamento. Se o mesmo é produzir mais sapato, eu tenho que melhorar e é ali na costura. Se um minuto ganho na costura é um minuto ganho na fábrica inteira. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Outro daqueles que com certeza a Camila e a Ana não vão lembrar, mas os mais velhos no grupo de risco comigo podem lembrar. Vocês lembram da Guerra do Golfo quando o Saddam invadiu o Kuwait? Paísinho pequenininho lá no meio, rico de petróleo, o Saddam, o Iraque invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos não gostaram, contra-atacaram e o Saddam começou a jogar mísseis em Israel para provocar um conflito árabe generalizado. Então, Israel não podia reagir, tinha condições, mas não podia reagir, tinha só que se defender mísseis anti-aéreos. Bom, tinha uma fábrica de anti-mísseis em Israel, no meio do deserto, longe de Tel Aviv, por motivos óbvios. Qual era a meta daquela fábrica? Aumentar a produção de mísseis, o esforço de guerra, 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chamaram o Gol, precisamos aumentar a produção. Qual é o primeiro passo? Identificar a restrição do sistema. Eu não me lembro bem dos números, mas sim, mais ou menos 200 pessoas trabalhando na fábrica e tinha um pequeno setor, um departamento, que produziu detonador, a bombinha dentro da bomba. Aquele setor tinha cinco pessoas e era o gargalo da produção. Então, o que a TOC prega? Vamos decidir como explorar a restrição. Vamos pensar só nisso, esquece o resto por enquanto, vamos pensar aqui. Então, decidir como explorar, pessoal, é usar da melhor forma possível, certo? É não desperdiçar capacidade com peças com qualidade ruim, é deixar lá mecânico à disposição para assim que quebrar alguma coisa e consertar rápido, o básico de quem trabalha com qualidade total, com Lean, com sensível. Só que agora é um Lean focado, onde realmente vai trazer muito valor para a empresa. Só que no meio da discussão, acho que vocês vão gostar desse exemplo, o Golders deu conta de uma coisa. Todo mundo vinha de ônibus, de Tel Aviv, parava, tinha um procedimento rigorosíssimo de segurança para entrar em uma estação militar e com aquilo tudo, a cada troca de turno, tinham três por dia, lembram? Se perdia quase uma hora, certo? Então, puxa, é três horas por dia que o gargalo está parado. Então, o Golders teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, pega essas cinco pessoas, traz de táxi antes das outras, faz um procedimento especial, deixa elas fechadinhas em uma sala de segurança, assim que trocar a sirene, troca a rata. Faz sentido? Sério, pensem, faz sentido? Parece que sim, né? Só que o cara da logística levantou a mão. Ele, lembra daquele ajustamento com meta para todo mundo? Ele tinha as metas dele. Ele tinha, apesar de ter que produzir mais vista, ele também tem que ter os custos, era uma empresa, uma empresa privada, uma empresa estatal. O que ele disse? Está maluco? Sabe quanto custa um táxi? Três táxis por dia de Tel Aviv até o meio do deserto? Quanto isso vai custar? E explodir completamente o orçamento dele? Bom, só que foram fazer as contas. Vocês imaginem a margem de contribuição gerada por cada míssil adicional que poderia ser produzido. Aquela margem de contribuição, pessoal, era suficiente para comprar um táxi com placa, com licença e tudo por dia. Ou seja, claro que valia a pena. Só que quem está pensando no seu máximo local, às vezes, não enxerga o impacto total da empresa. Então, o terceiro ponto da TOC é subordine tudo mais a decisão que você acabou de tomar. Você identificou a restrição, você decidiu como explorar essa restrição e você subordina tudo mais essa decisão. Apenas depois de fazer isso que você vai tentar elevar a restrição, comprar mais máquina, terceirizar a produção, seja o que for. E somente, e se você fizer isso, o que pode acontecer? Talvez o gargalo era aqui, você aumentou a capacidade que o gargalo esteja em outro lugar. Então, você tem que rever tudo para evitar a inércia. Esse é um ciclo, um ciclo de melhoria contínua. E esse ciclo, pessoal, a gente tem que aplicar também quando nós estamos falando de caixa. O caixa não é linear. As ações que a gente toma têm impactos diferentes no caixa. Os relatórios, e mesmo as empresas grandes, normalmente, os relatórios de gestão foram construídos para um sistema estável que já vem há anos da mesma forma. Com tudo variando agora, essa restrição, pessoal, pode vir de qualquer lugar. Essa restrição pode ser peça de reposição para ficar para a frota de vocês. Pode ser, como foi, o varejista que fechou as portas e não recebe a carga que vocês estão carregando. Pode ser outra legislação maluca que está vindo aí que não pensa nas consequências do que está fazendo. Pode vir de qualquer lugar. Pode ser que o vírus chegue na empresa de vocês e muitos funcionários estejam doentes e ficam em casa e baixa a disponibilidade de motorista. Pode ser muitas coisas. Quero uma história divertida. Estou fazendo várias lives dessas. Adivinha o que aconteceu ontem e ontem? Eu perdi a voz. Eu tinha uma live para mil e poucas empresas. Era sobre material de construção, pequenas ferragens. Era realmente para colaborar. Imagina as ferragens nesses... Toda a periferia, cidades pequenas. Os caras não pararam de vender, mas também tem sido desafios. E aí, eu perdi a voz. Uma restrição que eu não esperava. Por isso, os planos de contingência. Então, esse ciclo, ele tem que acontecer. E, deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em lucro, quando a gente fala em custo, quando a gente fala em fluxo de caixa. Imaginem uma corrente. Uma corrente tem vários elos. Se eu quiser entender o peso da corrente, vai ser uma regra linear. ou seja, se eu tiver dez elos, cada um com um quilo, a corrente pesa dez quilos. Se eu cortar o peso, se eu diminuir o peso de um elo em 500 gramas, isso vai diminuir o peso total da corrente em 500 gramas. Ou seja, a corrente vai pesar nove quilos e meio. Mas, agora, se eu quiser entender a força, a resistência da corrente, que é a sua razão de existir, essa regra não é mais linear. Não depende da soma da resistência de todos os elos. Depende do elo mais fraco. A corrente vai arrebentar no seu elo mais fraco. Então, eu não posso mais pensar em somar. Ora, o peso, pessoal, equivale ao custo. É o que a gente chama do mundo dos custos. Em tese, lembra daquela mentalidade? O que não é medido, não é gerenciado. Então, eu meço tudo. essa máxima é verdade, mas até certo ponto, pessoal. Medir demais faz a gente desperdiçar a tensão gerencial, ficar controlando bobagens que não têm impacto nenhum no resultado. Temos que medir, sim, aquilo que é importante, aquilo que vai proteger o meu caixa, aquilo que vai proteger o meu resultado, aquilo que vai proteger a minha competitividade, a minha razão de ser. Esses eu quero medir todos os dias. Antes de dormir, eu quero dar uma olhada no meu iPhone e como é que está o indicador. Mas tentar medir tudo é uma grande maneira de desperdiçar a tensão gerencial. Isso vem desse mundo dos custos. Se eu cortar, se eu tenho lá 10 departamentos, cada um com um milhão de reais, seu custo, a minha empresa tem um custo de 10 milhões de reais. Se eu cortar 200 mil reais em um departamento, eu cortei 200 mil na empresa inteira. Pessoal, nem isso é verdade, porque às vezes eu corto no lugar e para compensar eu aumento o custo no outro. Mas, ok, vamos assumir que sim, que o custo tem essa regra linear. só que os ganhos, a margem gerada pelas vendas e que vai gerar o meu lucro, ela é semelhante ao comprobar da força. Ela não é linear. Eu preciso entender a minha corrente como um todo, eu preciso entender o meu negócio, eu preciso entender a minha cadeia de suprimentos, o meu fornecedor, o jeito que eu faço, como é que eu vendo, como é que eu subcontrato o motorista, como é que eu faturo, como é que eu lido com combustível, com a manutenção, como é que eu renovo a minha frota. Isso tudo junto vai me trazer o resultado final. E este não é linear. Por isso que essa metodologia tenta fazer a gente entender rapidamente quais são as restrições, onde tem os impactos mais importantes e aí tomar melhores decisões. Ou seja, identificar e gerenciar o sistema, a nossa empresa, de acordo com essas restrições, produz melhores resultados. Vale mais a pena. Tem outro dilema que acontece baseando naquilo que é o seguinte, eu quero ter sucesso no negócio. Eu preciso proteger os custos, mas eu também preciso proteger o ganho, proteger as vendas. Para proteger o custo, existe essa tendência do foco, do impacto local, de detalhadamente controlar tudo. E para proteger o ganho, eu preciso entender o impacto global, o foco no global. E aqui tem um dilema. Ora, o que essa metodologia faz? E por isso que eu falei que para aqueles que tiverem interesse, que tiverem tempo, que já não sabem tudo isso, que tiverem interesse de aprender mais, vamos combinar com o sindicato como é que a gente faz um outro espaço, ou numa live curta, ou num curso também curto, mas mais detalhado, certo? Quais são as premissas que tem aqui? Como que vocês podem rapidamente adaptar os relatórios para vocês, adaptar a maneira de entender que produto, que serviço é mais lucrativo, que rota é mais lucrativa, qual é que a caixa vai ser mais protegida? Isso aí, às vezes, não é tão linear que nem parece, essas relações bem entendidas, as relações de causa e efeito podem trazer vantagens. Nós chamamos isso de contabilidade de ganhos, em vez de contabilidade de custos, que está preocupado só em controlar muito bem os custos e de ratear esses custos para os produtos, para os serviços, a gente tem uma maneira diferente de ver isso, porque a boa notícia, pessoal, é simples, é muito mais simples do que os métodos tradicionais. Os métodos tradicionais, vamos ser sinceros, foram criados para pagar imposto. A gente segue uma legislação que existe, não para nos ajudar a gerenciar melhor as nossas empresas, mas para o governo saber o que pode cobrar da gente. E as auditorias para as empresas grandes são feitas para ver se aqueles balanços estão de acordo com as regras contábeis. O que a gente faz usando a TOC, a Taria das Restrições, é desenvolver uma visão mais simples, controlando só o que precisa realmente ser controlado e que rapidamente possa identificar melhor esses impactos. Isso é a tal da contabilidade de ganhos. Existe outro efeito? Pense, você já ouviu falar em efeito tesoura? Efeito tesoura é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aqui essa curvinha vermelha, essa curvinha azul? Elas se cruzam de uma forma que parece fazer... Desculpe, espera me perder a voz de novo aqui. Elas se cruzam de uma forma que parece uma tesoura. Ora, o que é isso? Essa curva azul é o que a gente chama de capital de giro, o dinheiro que a empresa tem, que é dela mesma. Esse capital de giro vai crescendo com o tempo, basicamente com o lucro que a gente vai gerando, com a geração de caixa que nós conseguimos, e nós vamos estar acumulando e gerando mais riqueza. A curva vermelha é o capital em giro, é aquilo que o nosso negócio precisa para estar girando. Certo? Se a gente for para uma indústria, é isso, a conta clientes mais a conta estoque menos a conta fornecedores. No caso de uma transportadora, no caso de uma empresa de logística, no caso de um operador logístico, isso muda um pouco. Mas eu não vou entrar no detalhe de todas essas coisas, vamos ficar dessa forma que é mais simples de rapidamente entender. Essa necessidade de capital, ela cresce conforme as vendas. E às vezes, pessoal, ela cresce mais rápido do que a geração de caixa. A necessidade de caixa cresce mais rápido do que a geração. é por isso que as empresas abrem o capital, fazem IPO, vão para a Bolsa para conseguir captar mais e assim poder crescer mais rápido. Para crescer, é preciso dinheiro. Ora, e quando existe, e essa curvinha verde é um caixa, o saldo em caixa, a tesouraria. Quando essa curva vermelha passa pela azul, a verde fica negativa, ou seja, eu não tenho o dinheiro em caixa e não consigo pagar minhas contas. E aí, é o grande risco do impacto no caixa. Ora, de uma forma ou outra, mesmo que essa curva não esteja tão formalizada para todo mundo, as empresas têm uma boa noção disso. Só que agora essa crise está sendo muito rápida. Mesmo as empresas que não estão perdendo muito dinheiro e que começaram a crise bem capitalizadas, elas estão diminuindo o seu capital de giro. E a demanda, na maioria das vezes, ficou refreada. Então, eu tenho menos capital de giro disponível e uma demanda refreada. Assim que ela voltar, isso vai ser bom, mas vai trazer consequências. Em alguns setores, a demanda vai crescer muito rápido. Este efeito pode acontecer mais rápido do que o previsto. Pode complicar também o caixa. Não porque as vendas estão caindo, mas porque as vendas estão subindo. Exatamente o contrário. Então, mesmo com boas vendas e lucratividade, essa necessidade crescendo mais rápido pode trazer um problema para o caixa da empresa. Essas questões que eu falei agora, foco em entender a não-linearidade das coisas. Como o meu caixa é gerado? Isso realmente a gente precisa de um outro espaço para ir um pouquinho mais a fundo nos exemplos práticos. Mas a dica é essa. Como é que essas trabalhas de caixa funcionam e é importante para agora. Só que, de novo, essa crise vai passar. E a tal metodologia científica da TLC nos ensina a entender mais de forma global, de forma holística o sistema como um todo. Vamos pensar globalmente e vamos entender as relações de causa e efeito. Eu vou fazer uma coisa aqui muito rápida para vocês, que não está desenhada para o setor de vocês, eu estou usando para vários. O ideal é que vocês tentem desenhar essa curva aqui para cada um de vocês. A carga funcionada vai ser de uma coisa, a refrigerada vai ser de outra, sabe, um operador logístico grande que mantém estoques vai ter outra. Mas tentem fazer isso aqui. O que que... Como é que isso aqui funciona? O primeiro efeito que aconteceu agora em curtíssimo prazo foi as vendas caírem. Ora, se as vendas caem, os lucros vão cair. Os lucros caindo, vocês, os clientes, a maioria das empresas vão ter uma pressão para cortar custos. Essa pressão para cortar custos vai trazer uma tendência conservadora. Todo mundo tende, o consumidor, o varejo, o distribuidor, vocês, o fabricante, tende a ser mais conservador, arriscar menos, ou seja, comprar menos. E aqui a gente, infelizmente, gerou um ciclo vicioso que pode acelerar e quebra tudo. Por isso, os governos fazem. Eu admiro muito o trabalho do Paulo Guedes, eu conheço muitas pessoas que trabalham lá no Ministério da Economia, estão tentando fazer o melhor possível. Sim, mas nós não somos o FED nos Estados Unidos, nós não somos a comunidade europeia, nós temos limitações. Mas, de qualquer forma, o governo está tentando fazer medidas que garantam a liquidez no sistema bancário, isso é fundamental. Tem gente que acha que o governo está ajudando o banco, que o governo está protegendo uma coisa vital. Se nós tivermos um sistema, um problema no sistema financeiro, a casa cai mesmo. Graças a Deus, nosso sistema financeiro está robusto e algumas medidas que foram tomadas parecem realmente estar protegendo o sistema. Mas a gente tem que proteger os indivíduos que estão desempregados, que perderam o emprego, a gente tem que proteger as pequenas empresas que podem quebrar aos dezenas de milhares. E também a grande empresa, que está tentando não demitir, mas que tem uma série de coisas que vão prejudicar muito o seu caixa, mas também tem as suas limitações. Então, ok, o que uma medida macroeconômica inteligente tem que fazer é quebrar esse ciclo vicioso, não deixar ele acelerar demais, muito rápido, que ele oscila e aí todos nós temos um problema muito grande. Só que ao fazer isso, talvez seja o ciclo vicioso. O que acontece, pessoal? Além do governo estar aumentando os gastos de alguma forma, está injetando capital, se os lucros caírem, os impostos vão cair. E também, de novo, essa questão da não linearidade no mundo dos negócios é fundamental. Quando vocês verem que o PIB caiu 3%, o imposto, a arrecadação do governo cai muito mais do que 3%. Por quê, pessoal? Porque esse PIB de 3% fez muitas e muitas, milhares de empresas irem para a zona de isenção, baixarem a sua contribuição, de contribuição social, de uma forma mais acelerada. Ou seja, se o PIB cai 3%, a arrecadação do governo vai cair muito mais do que isso. Portanto, a dívida pública vai aumentar. Todo o trabalho que está sendo feito de tentar equilibrar a dívida com reforma da Previdência, com desbarroquatização para acelerar o consumo, as empresas, o investimento, tem que agora abrir mão um pouco daquilo. E é quase que inevitável, vai acontecer no mundo inteiro, vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas mais ainda com a gente, infelizmente, a dívida pública vai voltar a aumentar. E isso, ok? Essas medidas são importantes no curto prazo, mas elas vão causar, sabe o quê? Inflação. Vai ser quase que inevitável. Quase? Por que eu digo quase? Porque ninguém sabe. Talvez o consumo caia tanto que haja uma deflação. Mas esse ciclo vicioso é possível que aconteça, o que vai fazer as vendas caírem mais ainda. Isso, se a gente está analisando macroeconomicamente. Agora, vamos analisar, e aí é que eu sugiro que cada um faça o exercício para o seu setor, para a sua indústria, para o seu ecossistema. Essa pressão para cortar custos faz os serviços diminuírem, ou seja, vocês, os competidores de vocês, os clientes de vocês que servem o varejo, por exemplo, eles não entregam tudo que estavam dispostos a entregar antes. Quando eu digo entrega, em termos de serviço, de valor. podem haver rupturas no mercado, podem não crescer tão rápido a oferta que nem a demanda vai precisar, pode faltar a matéria-prima que está sendo importada pela China. Lembra aquela questão das restrições? Qual é o grande desafio agora, pessoal? Que nem a minha voz, restrição pode vir de qualquer lado. Então, os serviços, a qualidade de relacionamento deve ou pode, eu não quero ser pessimista, pode cair. Com isso, esse gap de valor aumenta. Por quê? Porque os clientes também estão cortando custos. Os clientes também estão deixando de fazer coisas e gostariam de receber ajuda dos seus fornecedores. Portanto, os fornecedores diminuem a oferta de valor e os clientes aumentam a necessidade de valor. O que isso faz? O gap aumentou. Se esse gap aumentou, surgem limitações novas no mercado. Problemas que não existiam antes e que agora começaram a surgir. Portanto, as vendas podem cair mais ainda, certo? agora, esse é o ciclo da indústria de vocês. Pode ser um ciclo negativo. Mas vamos pensar no seguinte, vocês lembram o que eu falei agora, o que é valor? Valor existe quando a nossa maneira de trabalhar consegue eliminar ou reduzir uma limitação significativa do mercado. ou seja, essas limitações na verdade talvez sejam o ponto de alavancagem que se bem entendido nos permite sair da crise de uma forma melhor, com mais competitividade. a gente trabalha muito com inovação, pessoal, todo mundo fala em inovação, e muitas pessoas acreditam que inovação tem que ter uma inovação disruptiva. Eu preciso de um caminhão da Tesla autodirigido com uma bateria que consegue de Porto Alegre a Manaus e voltar sem carregar, sem o mínimo risco de acidente, ligada, uma inovação disruptiva. Pessoal, o que tem que ser disruptiva é o resultado, não é inovação. se a gente fizer um outro espaço com você que sou inovação, eu compartilho algumas experiências nossas, alguns projetos no Japão, a gente trabalha muito em inovação lá, algumas coisas nos Estados Unidos, mas, às vezes, sim, ela é inovativa, é tecnologia nova. Vocês que são aí do meio, a gente tem um projeto grande com a Mazda no Japão, onde a Mazda tinha que competir com a Toyota com os motores a combustão. O motor Mazda, não vou explicar tudo agora, uma outra vez, precisa ser a gasolina. Então, os motores a gasolina da Mazda tinham que competir com os motores híbridos da Toyota. O projeto lá foi de inovação e saiu uma tecnologia chamada Sky Activity. Se vocês acompanham há quatro rodas, alguns meses atrás, saiu uma reportagem sobre isso, o motor Sky Activity da Mazda, que veio com o processo que a gente fez lá com ele sobre inovação. Mas, muitas e muitas e muitas vezes, inovação pode ser simples, o impacto é que isso é importante. Então, por exemplo, eu não posso dizer isso, na verdade, nem me lembro, pessoal, mas um cliente X na Europa que aluga o caminhão, que fornece o caminhão para empresas que eventualmente precisam muito rápido de uma frota, certo? Mas eles têm o motorista. Não é a empresa que aluga o caminhão. Sabe qual foi a limitação? Veja, é difícil, relações trabalhistas, etc. A dificuldade é que os clientes às vezes se atrapalhavam e atrapalhavam seriamente porque faltava motorista. Sabe qual foi a direção da solução? Não tem nada a ver com o negócio da empresa, tem a ver com a necessidade do cliente, com a limitação. Esta empresa grande que ganha de alugar os caminhões montou um pequeno buffer, um pequeno pulmãozinho de motorista, cinco a dez, eu não me lembro dos detalhes, essa pessoa não foi projeto meu, mas eu me lembro da ideia. Cinco a dez motoristas parados ali. Imagina, produtividade, às vezes, fantásticamente baixa. Só que quando um cliente precisa de uma emergência, esta empresa manda o motorista junto. Salva o dia do cliente. Resolve uma limitação super importante. E teve um impacto muito grande nos negócios essa simples iniciativa. A gente tem um cliente que distribui combustível, não vem o caso qual, a gente deu uma olhada nos postos, etc. E teve um postinho X, talvez seja ridículo o exemplo, talvez vocês não concordam, só mais um exemplo, que numa cidade do interior, lá no Nordeste, sabe o que o cara fez? Ele tem o estoque de tudo que é daquelas tampinhas para câmera de pneu. É para automóvel, então não é para caminhão. O cara chega a abastecer e, em vez de perder a tampinha, se não tem, ele vai e bota de graça ali. Uma bobagem. Eu realmente não sei o quanto foi importante, mas o dono do posto, relatando para os meus construtores, que o chequeiro foi fantástico, aumentou a movimentação, aumentou a fidelidade dos clientes. Ou seja, a única mensagem aqui, pessoal, não levem a sério, tão a sério os exemplos. O exemplo é só um exemplo, como todos eles, pode ser muito inadequado para o negócio de vocês. Mas a mensagem aqui é, limitações novas vão surgir. Regras de negócios estão sendo quebradas. Algumas delas estão funcionando. Assim que a crise passar, as pessoas vão pensar, por que eu não continuo usando essa regra? Por que eu não trabalho diferente? Isso vai trazer desafios novos. A minha sugestão para vocês, enquanto líderes, é que sim, se preocupe demais com tudo aquilo que eu falei até agora, mas fiquem atentos. O que eu estou aprendendo? Como que a minha indústria, a gente não tem tanta análise, a gente só pode parar de botar lenha na fogueira, na internet, nos nossos amigos, para tentar fazer que exploda tudo, na máquina de economia, no nosso governo, em tudo. Vamos tentar não piorar as coisas, pelo menos, mas nós não temos muito impacto aqui. Agora aqui a gente tem. vocês podem ter. Lembre-se, zona de controle, zona de influência. Bom, vocês, ah, não, mas eu sou um transportador, eu não produzo, eu não compro, como é que eu vou mexer nisso? A nossa zona de influência, muitas e muitas vezes, é muito maior do que a gente pensa. As ideias que agregam valor, que resolve limitações, às vezes são simples. A gente tem que pensar, a gente tem que ter calma para pensar. Isso é uma parte, estou dando uma introdução para vocês agora, o segundo conteúdo que a gente pode vir a fazer junto com o FeedCatter, é justamente fazer um pouquinho mais de como é que a gente explora isso. Então, resumindo, pessoal, como aplicar esses conceitos na prática? Quais são os passos? Em primeiro lugar, entenda a sensibilidade do seu fluxo de caixa. Ele não é linear. Não adianta fazer uma lista de tudo que pode ser feito, identifique o que é mais importante. foque as ações, pelo menos na alta liderança, que consome mais atenção, na gestão das restrições, dos riscos, das coisas que eu preciso me cuidar. E aqui uma outra dica para vocês, independente do material que quem quiser eu possa distribuir, deem uma olhada nesse livro, A Meta. E mais do que o livro que tem em português, existe um filme no YouTube que é grátis. Em vez de, sabe, de assistir até a TV da noite para ver um monte mais de tragédia, de quantas pessoas morreram hoje, morreram ontem, ou eles acham que vão morrer amanhã, desligue um pouquinho a TV, entre no YouTube e procurem por um filme chamado A Meta, em português. 40 minutos, pessoal. É um filme antigo, num ambiente fabril, não é em distribuição, mas vocês vão entender bem os conceitos. Inclusive, esses conceitos de produtos que geram mais rentabilidade, etc. Alguns deles estão lá. É um filme. É um cara que tinha uma fábrica que tinha que remudar os resultados em três meses, senão a fábrica ia fechar. E ele encontra, no aeroporto, sempre viajando, um consultor amigo dele que vai dando dicas. Essas dicas que eu estou dando para vocês, claro que são mais profundas. E aí ele começa a pensar em como é que ele usa essas dicas para resolver o problema dele. E ele faz isso com a própria equipe dele, como vocês podem fazer com a equipe de vocês. Não precisa consultoria. Sinceramente, é ótimo se alguém quiser me contratar, mas, pessoal, isso é simples. Pegue o jeitão da coisa, tenham calma para acreditar que é possível sim mudar a situação. E aí existe essa metodologia, esse passo a passo de como resolver problemas. YouTube, filme, a meta tem em português. 40 minutos, pessoal. Bom, com isso entendido, sim, ainda tem que muito provavelmente contar custos, mas não se suicidem, não se autodestruam. Vamos fazer aquilo que realmente é necessário e que não vai ter consequência ali na frente. Existe um monte de coisas alternativas, pessoal, de parar de pagar imposto, de negociar com o fornecedor. Tem muita coisa que a gente devia fazer antes de demitir as pessoas. Demitir as pessoas realmente tem que ser a última coisa, inclusive negociar salários, sabe? Negociar férias. Vocês sabem disso melhor do que eu. Tem muita coisa que a gente tem que fazer. Respira fundo. Não vamos demorar demais e quebrar a empresa, se isso realmente for necessário, mas não vamos se autodestruir por tomar uma reação por pânico. E eu preciso, a gente chama em TOC, de pulmões, são seguranças. Eu não posso fazer a conta de qual é o mínimo, o mínimo que eu preciso se for operar no nível de operação que eu tenho hoje, porque assim que a operação cresce, a pior coisa que pode acontecer, eu já estou com as vendas baixas, consegui mais vendas, o meu cliente precisa de mim e eu não consigo entregar porque eu demiti todo mundo, porque eu vendi os caminhões, eu quebrei os contratos, etc. Eu preciso de pulmões, pulmão de capacidade, pulmão de caixa, pulmão de tempo para resolver os problemas. Isso a gente chama de pulmão para proteger o fluxo, deixar a cadeia funcionando. Isso feito, lembra aquela história? Que valor? Onde eu quero estar quando eu sair da crise? Bom, talvez eu queira diminuir o meu tamanho. Paciência, não vai dar, meus planos de início do ano foram para o espaço, eu vou sair dessa crise com 50% do tamanho que eu tinha antes. mais robusto, sabendo o que eu vou fazer com aqueles negócios, mercados, clientes, linhas, produtos, serviços, que realmente são lucrativos. Eu tenho um plano. Ok, mas de qualquer forma, vamos manter a nossa competitividade pela entrega de valor, pela identificação de limitações no mercado. Com isso na mão, ok, vamos fazer o plano. Ninguém tem certeza, vamos por aqui ou vamos por ali, mas faça o plano, monte os poucos indicadores que a gente precisa controlar e antecipem. Se esse indicador quer demais, o que eu faço? Se esse aumenta demais, o que eu faço? E por último, e não menos importante, isso é uma premissa, pessoal, eu estou encerrando, não sei se eu explodi meu tempo, mas a gente precisa de soluções ganha, 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 são colaborações, pessoal, certo? A cadeia de suprimentos tem tantas e tantas ineficiências que se a gente para para negociar com o fornecedor, com o cliente, a gente vai achar uma solução que seja realmente ganha, ganha, ganha. Como eu falei para vocês, aqui está o meu e-mail, se alguém realmente tiver interesse, eu posso mandar esse PowerPoint que eu fiz um pouco mais completo, com mais texto, mais indicação de livros, de links para ver algum desses conceitos e nós vamos conversar conforme o feedback dessa live, se a gente faz um conteúdo que é muito mais focado pelas decisões financeiras, nas ferramentas, simulador, simulador Excel, pessoal, não é nada tão sofisticado, mas é preciso e ajuda a nos entender esse comportamento. E a outra parte que é a inovação em valor, ok? Só para antes ainda mais um comentário, a gente falou muito de negócios aqui, eu realmente acredito que o nosso principal papel como líderes é deixar a economia funcionando, a gente não pode transformar uma crise de saúde pública numa crise econômica e que pode virar uma catástrofe social. O país precisa da gente, nós temos que continuar fazendo a economia girar, vocês têm um papel absolutamente primordial, não é à toa que foram considerados essenciais, são essenciais mesmos, são mesmo essenciais, a gente precisa continuar mantendo a economia, não só para amastecer as pessoas que precisam, mas para gerar emprego, para gerar renda, para deixar esse país livre, a gente precisa passar esperança, precisa deixar claro para as pessoas, precisa passar conforto, sabe, eu tentei dividir o que eu sei aqui com vocês, mas todos vocês, em maior ou menor grau, podem dividir essas mensagens com outras pessoas que precisam, sabe, de esperança, acho que essa é a palavra, não sei se eu me acedi, Ana, desculpe aí, mas, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Foi ótimo, Áureo, parabéns pela apresentação, eu estava acompanhando aqui pelos comentários, todo mundo gostou e a gente teve um público que ficou cativo lá, prestando atenção no que você estava falando, foi excelente realmente esses esclarecimentos, igual você disse, a gente vai procurar fazer um curso mais completo, através da nossa plataforma de EAD, para quem quiser se aprofundar no assunto, então nos próximos dias a gente combina como fazer isso. Tem uma pergunta aqui do Miguel, que ele está perguntando sobre a linha de crédito do BNDES, se tem alguma previsão já. Viu, Miguel? Eu só posso, não sei se o Áureo tem alguma coisa para comentar, mas de acordo com a comunicação oficial do BNDES, a linha de crédito está disponível desde o dia 24 de março. Então, assim, o que a gente recomenda é que você procure um agente financeiro que seja credenciado, ou banco que seja credenciado ao BNDES, ou uma agência de fomento. E se você tiver alguma dificuldade, de repente pode passar isso para a sua entidade de classe responsável para eles estarem ajudando de alguma forma, não sei como que a gente pode ajudar nesse sentido. Você tem alguma informação mais nova sobre esse crédito do BNDES junto às instituições financeiras, Áureo? Não, eu acho que a sua orientação está adequada e o único comentário que eu faria é o seguinte, todas as notícias boas da economia muito provavelmente não vão aparecer na televisão por tudo que a gente falou. Então vamos procurar usar os grupos do WhatsApp para divulgar as informações oficiais, as coisas que estão sendo feitas, tem muita coisa sendo feita e que pode ajudar o empresário. Acho que em vez de passar pavor no WhatsApp, vão passar essas mensagens que elas vão realmente nos ajudar. Verdade. Tem uma pergunta aqui do José Vitorelli. Qual o nome do Instituto Iniltá e a professora que o senhor havia comentado no início da palestra? Ok. não é um instituto, é o Governo de Utah. A nossa operação nos Estados Unidos trabalha com ela. Então é o Governo de Utah. O nome dela, eu vou soletrar, é Kristen Cox. K-R-I-S-T-N Kristen, começando com K, Cox, C-O-X. Procure, se vocês votarem Kristen Cox, Teoria das Restrições, já vão ver uma série de coisas de ela falando, mas eu sugiro entrar direto no LinkedIn, procurar Kristen Cox porque ela está divulgando uma série de vídeos, não só sobre a crise, mas esse Mindset que eu tentei passar para vocês. Mais alguma, Camila? Acho que não, né? Ah, pessoal, de volta aqui. Não, não temos mais perguntas, só elogios aqui no nosso chat. Verdade, bastante. O pessoal elogiando bastante a áureo, a condução, as dicas, dizendo que foi bem proveitoso e muito prático. Algumas pessoas perguntando como faz para entrar em contato com a consultoria, entender um pouquinho mais aqui nos comentários e no chat eu coloquei, pessoal, o link da consultoria, então quem quiser mais informações é só verificar lá no site da Goldratt todos os serviços disponibilizados. Camila, deixa eu dizer uma coisa. Esse cara aqui, ele é o Goldratt, foi um desses, para quem estuda mais gestão, um desses gurus da administração, que é esse livro A Meta e todos os livros que vêm depois, mas sobretudo A Meta, é realmente um super best-seller internacional, traduzido em, acho que 30 e poucas línguas, e ele nunca se preocupou muito com marca. Goldratt é um nome muito famoso, tem Goldratt pelo mundo, tem inclusive outras Goldratt no Brasil, que eles usam o mesmo nome que a gente, a gente nunca se preocupou com isso, então eu não sei se você passou o link certo. Então vamos lá. Vamos conferir aqui, gente, óbvio é assim mesmo, né? É isso aí. É Goldratt Consulting, mas eu sugiro o seguinte, eu passei o e-mail aí, entende? Qualquer um que queira mais dicas, então só, assim, pessoal, isso é de coração mesmo, tá? A gente quer dividir as coisas, claro que surgiu o projeto de construir vai ser ótimo, é claro que isso também também é marketing, a gente fica conhecido, mas é sincero, pessoal, a gente tem que compartilhar, certo? Tem um monte de coisa gratuita que a gente pode fazer, essas mensagens, fazer esse live para a empresa sem cobrar nada, quanto mais a gente passar essa mensagem, melhor. Então, Camila, eu sugiro que você reforce o meu e-mail ali, ou se quiser o nosso link, é aquilo ali, Camila. Não, pior é que não é. na apresentação, né? goldrattconsulting.com Exatamente. Exatamente. Eu passei certo. Vamos falar de novo. Pessoal, aqui nos comentários também eu vou deixar o link para vocês solicitarem o material completo dessa live, nós vamos, o Áureo falou, como o Áureo falou, nós vamos, ele vai disponibilizar um conteúdo maior, um pouquinho mais completo e detalhado sobre tudo que foi falado aqui hoje, né? Bom, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem a aprender, né? Tenho certeza aqui que nós tínhamos muitos executivos, empresários aqui acompanhando a live, todo mundo elogiando bastante, então, espero que vocês tenham anotado todas as orientações, o pessoal aqui já está pedindo a continuação dessa live, Áureo, então, a gente vai combinar com ele, alinhar as agendas, então, fica ligado aqui no nosso canal no YouTube e no portal do CETSESP para vocês verem a próxima data. Quero lembrar a todo mundo que nós temos o grupo de WhatsApp que fica, que nós mandamos as informações em tempo real, então, também acessa aqui nos comentários. E, como o próprio Áureo falou e a Ana também, nós fizemos ontem uma live sobre coaching, nós já fizemos na semana passada algumas lives para esclarecer as medidas trabalhistas, as medidas provisórias relacionadas a ações trabalhistas divulgadas pelo governo federal para esclarecer o que pode, o que não pode, fizemos outra também sobre gestão de emoções, sobre recolhimento de impostos, então, aqui no canal você vê tudo isso, é só verificar aqui na playlist plantão do transporte que está tudo lá, ok? E convido vocês para continuarem aqui acompanhando todos os conteúdos, na semana que vem a gente volta com mais conteúdos. Bom, Ana, só tem uma pessoa perguntando qual a previsão de receber o material depois de preencher o link. Ainda hoje a gente manda, pessoal, fiquem tranquilos, só preencher e aguardar, depois ainda hoje a gente vai esse conteúdo para o e-mail que vocês cadastrarem, então, é importante vocês cadastrarem o melhor e-mail, seja pessoal ou profissional, ok? Boa, Ana, vou passar a palavra para você novamente para finalizar aqui e depois a gente ouve um pouquinho do áudio também. Perfeito, eu estou vendo aqui os comentários bastante positivos, até o José Vitorelli que deu uma ideia da gente montar um grupo de trabalho no sindicato para disseminar as melhores práticas, a exemplo do que foi apresentado, eu entendi que seria do lado financeiro, é uma excelente ideia mesmo, viu, José? vou ver como que a gente pode estar fazendo isso, eu tenho certeza que teriam pessoas interessadas. E no mais, Áureo, foi um prazer te ouvir, excelente, eu acho que deu uma luz mesmo para muita gente que estava precisando, para quem realmente quiser se aprofundar, a gente vai estar conversando com você como que a gente pode fazer isso brevemente para ter um conteúdo mais profundo, de modo de um curso para as pessoas que tiver interesse através da nossa plataforma de curso à distância, então, muito obrigada por você ter aceito o convite, realmente é excelente a gente ter aqui nas nossas lives, o CITSESP tem feito um esforço para trazer pessoas com experiência no assunto que está falando e a gente vê que você tem uma grande experiência, todo mundo gostou, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado para vocês, realmente é uma honra participar de um evento como vocês, eu estou vendo o nível dos outros eventos que já aconteceram, vi a live muito boa ontem, da questão do coach, tenho certeza que a minha live aqui vai ficar quase insignificante quando o Harry pode dizer a dele, ele vai falar muito melhor do que eu sobre liderança, sobre esse mindset de vitória, e essa é a mensagem, pessoal, sabe? Eu vou dizer uma coisinha assim, ridícula, mas tinha uma tia minha mais velha que dizia o seguinte, pessoas medíocres falam sobre pessoas, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoal, não vamos ser as pessoas medíocres que estão usando o Facebook, o LinkedIn, sabe? Para falar mal desse governador, daquele presidente, ou seja, de quem for, vamos usar a nossa voz para passar ideias, bem isso como a Ana falou, entende? Compartilhar melhores práticas, se vocês gostaram dessa ideia, compartilhem, tem outras, o Ahri vai trazer um monte de dicas práticas, esse é o nosso papel como líderes, eu espero que tenha não me excedido demais, me emocionou um pouquinho no finalzinho, mas a ideia é tentar colaborar, pessoal, muito obrigado. foi ótimo, pessoal, o Ahri falou bastante do Ahri, Ahri Focken, é nosso convidado da semana que vem, a gente está acertando os últimos detalhes com ele, então, até segunda-feira vai estar aqui no canal, então, fica ligado, e aí você já entra, já ativa lá, definir lembrete para você não esquecer, ok? Um último recadinho, o pessoal está perguntando aqui se o material será enviado gratuitamente, é gratuito sim, então, é só você preencher o cadastro e depois você não vai ser sem custo nenhum, e aí aproveitar e lembrar também que todos os serviços do CETSESP estão disponíveis para uso gratuito de todas as transportadoras aqui da grande região metropolitana de São Paulo até o dia 30 do 4, nós abrimos todos os serviços lá atrás, no dia 16 do 3, como eu falei que a gente criou o Comitê de Crise, e essa é uma iniciativa da entidade justamente para apoiar todos os transportadores. Bom, foi um prazer ter o Áureo aqui conosco, obrigada Áureo por dividir todo o seu conhecimento de forma tão generosa conosco. Verdade. E Ana, obrigada novamente por se dividir aí entre o seu tempo entre diversas reuniões, porque a Ana está também tocando diversas frentes de trabalho, inclusive com o governo federal, sobre as questões de mobilidade, de transporte, dificuldades, né, que as transportadoras estão encontrando em relação à operação, então, muito obrigada também aqui por dividir o seu conhecimento conosco. Pessoal, fica o convite para as próximas, ativa lá o sininho para ser avisado, ok? um bom dia para vocês. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A cabela já cortou a transmissão? Oi. E aí, pessoal, cortou a transmissão, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.